Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, mas a profissão de caminhoneiro é um sonho de menino e o que é pra nós é destino. Meu pai queria que eu estudasse, minha mãe queria que no vestibular eu passasse. Mas na escola eu só imaginava viajar, cara. Bota a pressão. Sendo chofé de caminhão. Em cima da carroceria, cabe a saudade. No coração uma imensa liberdade. Todo dia um caminhoneiro diferente morre. A maioria é jovem. A maioria é aquele molecão que andava com boné paleta, às vezes toque e jaqueta. Aquele molecão que andava com aquele no pé, com a meia por cima, com o pensamento das meninas. Aquele molecão que andava com o caminhão arqueado, à frente baixinha. O nome no para-brisa. O lameirão na pegada. Aquele caminhoneiro que botava pressão. De linda e bonita forma lá de madrugada. Eu vejo a molecada nova se perdendo, se passando na rua. Tomando, morrendo, chorando. É por isso que, com aquela música de legião urbana, é tão estranho, os bons morrem jovens. Eu vou gravar um lereado. Talvez não tenha rima, porque vai faltar palavras para dizer o quanto eu sinto saudade de Bambam. Bambam, né? Se matou. Seja lá o motivo, eu não sei. Só sei que quando eu subi na notícia, eu chorei. Saber do eterno Luizinho. Sofé moral, camarada. Botava pressão de bonita forma também nas madrugadas. Falou que ia me fazer caçambeiro. Eu sonho aquele vice e eu sei que a minha vida. Não deu tempo também. Falava do meu amigo camarada bigode. Ali tinha história pra contar, hein? Ali dizia que atravessou o Brasil de sul a norte do Iapoque ao Chuí. Eu juro por Deus, que eu trocaria tudo pra ele estar aqui. Vai faltar rima pra esse poema. Mas espero que o povo me entenda. E quando faltar rima é porque minha cabeça tá longe. Pensando nesses cabas de ouro. Vale muito mais que um de doido. E um dia... Um dia no caminhão eu vou pegar. A frase eu vou botar. A Deus eu vou pedir. Um sonho... O que Deus me concedesse. Era ver todos eles. Em cima no caminhão me disse. Faltou rima, né? Eu sei que faltou. Mas é porque agora as lágrimas vão escorrer dos meus olhos. Falou! Eu sei que faltou. Meribu... Coro... Se for trouve isso. Tu te usas pra encontrar meu celular. Tem ponto para eles que saiu? Tampalá tem quatro. Era uma coisa conceptual.